É sentimento que você quer? Aqui tem, viu? Raizinho, camaré Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não te, só com a mansa eu sou de ano E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal, não é normal Queria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo que vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Eu quero a original O que era original O que era original O que era original Daniel Pedigão Esse é o carro Itedivogações.gol.br Faz tempo que seus beijos Já não molham minha boca Faz tempo que eu não te Só com a mão seu sutiã E agarro seus cabelos como a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital O que era original O que era original O que era original O que era original